A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje estamos aqui no Parque Ecológico da Pedra do Cão Santado, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Hoje, nós estamos aqui no Parque Ecológico da Pedra do Cão Santado, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. E se você é frequentador do canal e ainda não está escrito, eu já vou pedindo a sua inscrição e o seu like, porque isso ajuda muito a continuar fazendo vídeos que nem este no futuro. Este parque, cujo nome oficial é Parque Forno do Capete, abriga um monumento natural considerado o símbolo da cidade de Nova Friburgo, a Pedra do Cão Santado. O mesmo fica bem ao lado da rodovia Presidente João Goulart, RJ 116, a conhecida Rota 116. Ao fundo, podemos vislumbrar parte da cidade de Nova Friburgo. Podemos notar que a região ao redor é composta de grandes maciços de granito, como este à frente. E eis que surge agora, a nossa querida Pedra do Cão Santado. Now, this is the Sitting Dog Stone, the monument symbol of the city of Nova Friburgo. O drone parou bem ao lado dela, e não à toa, pois a merma encontra-se apenas a 50 metros do mirante. Vocês vão se perguntar, cadê o cão sentado? Ah, esse é um segredo que vou revelar no próximo vídeo. Aqui neste vídeo, falarei mais sobre o parque onde a Pedra do Cão Santado se encontra. Estão vendo o morro de granito logo ali? Bem, há milhões de anos atrás, uma parte dele colapsou e formou este parque. Milhões de anos atrás, a montanha-rede colapsou e se formou este parque. Na década de 50 do século XX, um coronel chamado José Augusto Zembendi, amigo de uns padres que gostavam de passear pela região, comprou estas terras. Os padres ouviram os relatos dos empregados sobre uma pedra que lembrava um cão sentado, e foram conhecer a mesma. Na década de 1950, este lugar foi descobrido por um grupo de padres católicos que usavam para caminhar por suas regiões. Eles ouviram os relatos locais sobre um rock que lembrava um cão sentado. No ano de 1959, eles falaram com o então governador Roberto Silveira sobre a pedra, e este veio de helicóptero e fotografou toda a área. Tendo Roberto Silveira selado um acordo com o coronel Zembendi, a área toda foi tombada pelo estado, dando origem ao parque, que se tornou um reconhecido ponto turístico. As obras foram iniciadas em 1960, porém, o governador Roberto Silveira veio a falecer num acidente de helicóptero pouco tempo depois, o que paralisou as mesmas. Os pais disseram sobre esta visão ao então governador do estado, Roberto Silveira, que veio aqui, se tornou a ideia com o senhor das cãs e fundou o parque. Viram a proximidade entre a pedra e o mirante? Vá ver como o cão sentado e o local são próximos? As obras foram retomadas pelo substituto de Roberto Silveira, o governador Celso Pessanha, e o parque foi inaugurado em 1962 com o nome oficial de Parque Furnas do Catete. Por este ângulo podemos ver o formato do cão sentado. The Sitting Dog's Stone from its local observation viewpoint. Por anos, o parque foi administrado pela Flumitur, hoje Turigio, porém com poucas verbas para reformas, contando apenas com o ingresso para custear a sua manutenção. A situação ficou se deteriorando até a interdição do parque em 2002. Em julho de 2003, houve a privatização do parque, com parceria da Turigio e da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. A privatização deu nova vida ao parque. Foram executadas várias obras de melhorias e de revitalização da infraestrutura do mesmo. Depois de vários anos de decadência e abandono, em 2003, o parque foi privatizado, e sua infraestrutura foi revitalizada. O ingresso no parque custa cerca de R$ 20,00, e a trilha até o mirante, passando por escadas e passarelas de madeira, dura cerca de 40 minutos. Além dos lagos, grutas exóticas e paredões de pedra, podemos destacar vários lugares curiosos do parque. Destacam-se Toca da Onça, Toca do Morcego, Igreja dos Macacos, Salão do Escoteiro, Catedral, Pico do Charuto, Furnas 20 Minutos, Quilha do Navio, Pia Sagrada, além do próprio Cão Sentado. Uma das atrações do parque é a Pia Sagrada, que é um pequeno lago que existe entre as rochas e que, reza a lenda, jamais seca, faça chuva ou faça sol. As trilhas abertas turistas exibem uma fauna exuberante, além das grutas e cavernas, com bromélias, orquídeas e animais silvestres, como cachorros do mato, gatos do mato, micos, pássaros e belos insetos. O parque tem diversos lugares interessantes, como cavernas, cavernas e uma floresta fabulosa, com alguns animais silvestres. Mas, claro, a atração principal é o Cão Sentado, que é o Cartão Postal de Nova Friburgo, com seus cerca de 100 metros de altura. Of course, the main attraction of the park is the Sitting Dog Stone, with its 100 meters of height. The Sitting Dog Stone is the postal card of the city of Nova Friburgo. Como já dito, o parque fica bem ao lado da RJ-116 e do rio Bingalas ou Rio Grande, sendo de fácil acesso. Junto à portaria de acesso e à área de lazer, há um lago circundado por belas formações rochosas, usada para a prática de rapel e tirolesa, além de jardins e quiosques próprios para lanches, refeições, picniques e outras atividades. The park also offers some other attractions like rapels, ziplining, places for picniques and other leisure activities. Dizem que ir a Nova Friburgo e não visitar a Pedra do Consentado é como ir a Roma e não ir ver o Papa. It's used to say that visit Nova Friburgo and don't see the Sitting Dog Stone, it's like visit the room and don't see the Pope. Então, não deixe de um dia visitar Nova Friburgo e ver conhecer este parque e sua famosa pedra em formato de cão sentado. Agora, um belíssimo enquadramento sobre o mirante da Pedra do Pão Sentado. Aliás, como curiosidade final, saiba que o mirante da Pedra do Cão Sentado fica exatamente sobre a caverna da Catedral. Ah, The Observatory Viewpoint is on the top of the Catedral Caves. Ok pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, o primeiro daqui deste belíssimo parque. E, desde já, convido todos vocês para o vídeo final daqui deste parque, onde, com o meu drone Mavic Air, eu desvendo os segredos da Pedra do Cão Sentado. Muito obrigada por assistir este vídeo. Se você gostou, dê seu like e, por favor, se inscreva no meu canal. No próximo vídeo, eu e meu Mavic Air Drone vão mostrar todos os segredos da Pedra do Cão Sentado. E, se você chegou até aqui, é porque gostou deste vídeo. Então, desde já, eu peço o seu like, a sua inscrição e compartilhe o vídeo. Ajude o canal a crescer para que possa fazer no futuro novos vídeos que nem este que você gostou. Muito obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.